É um prazer estar hoje convosco, né? Sejam bem-vindos, então, a essa conversa desta tarde, noite, bastante abafada, que nós nos propomos, então, a conversar um pouco sobre a gestão da saúde. Meu nome é Michael, Michael Henrique Lentzki. Para quem já deu uma olhadinha lá no início da disciplina, tem um videozinho de apresentação e tal, mas eu sou enfermeiro, a minha formação é enfermagem, eu sou professor do departamento de enfermagem aqui da Unicentro, em Guarapuava, e estou como professor dessa disciplina, uma disciplina que, então, almeja falar um pouco sobre a saúde e a condição da gestão da saúde no Brasil hoje, e para um público bastante variado, pelo que eu sei, Então, espero que sejam três semanas bastante enriquecedoras. Me propus a desenvolver essa disciplina, então, tendo como um norte, uma espinha dorsal para a disciplina, o e-book. O e-book, então, ele é direcionador para a leitura principal e para as leituras secundárias, para a maior parte das nossas falas, entendendo que nele acaba tendo a leitura, talvez, não com um ponto totalmente completo, mas suficiente para podermos fazer discussões elaboradas, compreensão efetiva, sobre o processo de gestão de saúde no Brasil, tá? Ok? Então, desde já, muitas vezes, eu vou acabar direcionando para a leitura mesmo do e-book, porque eu acho que ele é bastante importante. Bom, hoje, a dinâmica vai ser, então, uma conversa, vai ter um momento expositivo, aqueles que quiserem fazer perguntas, podem estar colocando no chat ali, os tutores também podem, talvez, organizar alguma coisa, se for, não sei como que já é de praxe, mas, enfim, depois, no final, eu posso estar lendo, se alguém também se achar pertinente, até interromper e abrir o microfone, pode falar também, não tem problema, tá? Essa proposição de momento expositivo, então, são alguns slides, pequenos slides, poucos slides, não se preocupem, e eles visam, então, um momento teórico para nós podermos iniciar essa reflexão sobre a disciplina e o conteúdo que ela vai desenvolver. Eu entendo que o aluno do ensino remoto, o ensino à distância, eu já fui aluno também, ele é um aluno que acaba sendo muito autodidata, ele acaba se desenvolvendo com as leituras e com os materiais fornecidos, então, é um desafio bastante interessante, para quem já fez, para quem está embarcando nisso na primeira vez. Então, eu acho que é um desafio, conversarmos e discutirmos sobre temas tão complexos à distância, mas espero que seja o suficiente, tá bom? Então, não estou esquecendo de nada, né, pessoal? Acho que é isso, vou começar. Então, eu vou colocar para projetar aqui, vocês me dão um toque se vocês estão vendo. Tranquilo, professor, tá visível. Tá, né? Obrigado, obrigado, Médio. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo abrir na tela inteira, não sei se está com problema com o meu Meet. Não, mas é melhor assim, porque senão você põe a tela inteira, ele trava. Então, é isso que está acontecendo mesmo, eu não estou conseguindo... É uma coisa que acontece com todo mundo. Então, não era assim, mas agora está. Está travando, né? Bom, será que são indícios de fim da pandemia? Pode ser. Tomara. Pessoal, então, hoje conversaremos um pouco sobre a gestão da saúde. Hoje é um tema bastante amplo mesmo, a discussão é bastante ampla. São bastante conceitos, um momento de introdução, de reflexão sobre algum desses conceitos, e, obviamente, de direcionamento para a leitura na disciplina. Principalmente do e-book, como eu falei. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos, que eu elenquei aqui. Uma noção geral de saúde sobre os sistemas universais de saúde, que acaba também entrando na discussão do próprio SUS, do próprio Sistema Único de Saúde Brasileiro. Falaremos um pouquinho sobre as tecnologias para o serviço de saúde, a forma com que os sistemas de saúde se organizam, que é o que a gente chama de modelos de atenção à saúde, e aqueles principais que a gente ainda visualiza hoje dentro do SUS. Quando eu falo SUS, eu falo SUS em qualquer concepção, município, estado, e também federal. É o processo de municipalização, de descentralização da saúde, é esse o termo que é falado, bastante importante, tem um link bastante interessante para o próprio curso em si, e o planejamento municipal de saúde. Então, bastante coisas, bastante tópicos, bastante até complexos em alguns momentos, mas vamos tentar deixar eles mais leves. Bom, eu começo perguntando a todos, se a gente estivesse em uma sala de aula agora, estaria o momento da gente fazer aquela chuva de palavras, assim, né? A questão da saúde, a saúde em si, né? Um termo bastante subjetivo, próprio de cada um, muitas vezes. E quem quiser, essa pergunta pode até ser respondida no chat, para quem quiser, o que você entende por saúde? O que é hoje a saúde para você? Eu tenho certeza que muitos adjetivos, muitos verbos, vão começar a vir, e nesse contexto, a gente pensa naquilo que é nosso, naquilo que é para nós próprio, o que é bom para mim, o que é saúde para mim. E geralmente remete-se a coisas positivas, né? Tem conceitos bem já definidos, sedimentados da saúde, conceitos já amplos, mas ela é muito dinâmica, ela é construída, ela é mutável, porque depende do momento que eu vivo, depende da época com que eu vivo, depende de como eu estou. Então, nesse contexto, eu também me permiti fazer essa reflexão, essa conjectura comigo mesmo, né? Então, eu coloquei algumas coisas aqui, já que eu não consigo projetar uma por uma, algumas coisas que eu também entendo como saúde. E acredito que alguns de vocês, por mais que não escreveram ali no chat, podem estar escrevendo se quiserem, eu tenho certeza que pensaram também, pensaram o que é a saúde para você, para mim, né? Então, começam a vir palavras, noções, como ausência de doença, eu acredito que a primeira coisa que veio foi a ausência de doença, não estar doente, né? Sim, de fato, para a maioria, o conceito é não estar doente, né? Mas a gente começa a perceber que só isso não nos satisfaz para esse conceito, né? Aí, alguém colocou ali, acho que foi a Marilisa, bem-estar, opa, é uma palavra bastante ampla, o que é esse bem-estar? Então, sim, é estar bem, né? Fisicamente, psicologicamente, pelo que eu lembro que ela colocou. A gente também pode dizer que a saúde seria um recurso para sobreviver, para a vida, né? Talvez o principal recurso para poder viver ou estar em perfeita saúde. E começam a vir também na nossa mente alguns conceitos, alguns adjetivos que a gente coloca até como fatores que são determinantes dessa saúde, da minha saúde. Então, a minha saúde é determinada por uma construção fisiopatológica, na verdade, molecular, dentro dessa molécula eu tenho as mínimas, as menores moléculas, o DNA, o fator genético que determina a expressão de toda a minha, o meu físico e a minha saúde. Em determinado momento, pode ser que isso aconteça alguma alteração ou a doença. Então, eu tenho fatores genéticos, eu tenho os fatores biológicos, a noção de desenvolvimento mesmo do organismo, a fisiologia, como se dá, se se dá em perfeita harmonia, e começam a vir também noções, fatores psicológicos, acredito que muitos de nós, eu acho que, na verdade, a gente pode até completar dizendo que esses fatores e muitos desses fatores podem determinar que nós temos momentos de bem-estar, momentos de saúde positivos e momentos de saúde até negativos durante, inclusive, o dia. Então, esses fatores psicológicos também determinam isso. Nem sempre eu estou legal, nem sempre eu estou bem, briguei com alguém, me incomodei com algo no trabalho, isso também, esse incômodo faz com que eu não esteja em perfeito equilíbrio, como foi colocado pela Cristiane, se eu não me engano. Então, mas começam a vir outras coisas, é bem-estar consigo mesmo, é bem-estar com o próximo, com a família, com o social, então, a gente pode entender, sim, que a saúde é algo social, inclusive, pode ser construída socialmente, né? E começam até a vir coisas mais objetivas, para muitos, a saúde é praticar esporte, é ter lazer, é tomar o seu chimarrão no mesmo horário, no mesmo dia, é sentar na varanda, é conversar com uma pessoa, né? São elementos de saúde importantes para algumas pessoas, né? É se sentir protegido, é ter proteção, segurança, na sua casa, no seu carro, onde ele sobrevive, é manter um estilo de vida, uma rotina, é cuidar, e saber cuidar, e cuidar dos outros, cuidar de si, enfim, eu acredito que muitas coisas aí surgiram, acredito que algumas, alguns não pensaram nesse momento, mas agora a gente conseguiu entender um pouquinho mais, e também, uma coisa muito importante, que a gente já entra daí na questão da saúde mesmo, que ter saúde é suprir o que a gente chama de necessidades humanas básicas, tem teorias na área da saúde disso, né? Necessidades humanas básicas, alimentar-se, hidratar-se, ir ao banheiro, praticar, se dormir, aquilo que é básico, que é inato de todos os mamíferos, de todos os animais, né? De todos os humanos. Enfim, já deu pra perceber que o negócio é muito complexo, é muito complexo, porque se agora eu for fazer a mesma pergunta, o que é a saúde pra você, e talvez avançando, se nesse momento você está com saúde, eu acho que a resposta não vai ser estou ou 100% com saúde, né? porque a gente sempre vai ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente, e principalmente porque nós somos muito influenciáveis, né? Pelo que acontece, e que bom que somos influenciáveis também, porque senão a gente não tinha, né, sentimentos, e esses sentimentos também fazem com que a saúde não fique legal, né? A gente passa por situações que fazem com que, né? Então, assim, toda essa seara é a saúde. Nós podemos falar um pouco sobre isso, claro, vamos avançar, né? Não vamos ficar só nisso, mas a gente precisa entender aonde que nós estamos colocando nosso pé, né? Aonde que a gente está colocando nosso pé pra gente poder avançar, então, no entendimento de que tudo isso é pensado, é estruturado, e quando eu falo, então, na questão da possibilidade de se promover a saúde e se dar a saúde a um coletivo, eu começo a imaginar, a entender que eu preciso organizar o que eu tenho de estrutura institucional, né, pra formar o que a gente chama de sistemas, em sistemas, essas estruturas em um sistema. Então, eu começo a entender que o serviço promovido e dado à população, ele tem que ser organizado num sistema, ele tem que ser gerido por meio de um sistema. A própria Organização Mundial da Saúde, ela fala, assim, que, independentemente da forma com que eu, a concepção que eu tenha de saúde, é inegável que essa complexidade, ela precisa ser abordada de maneira diferente, né, e vem sendo abordada de maneira diferente por anos, pelas décadas, aí, por meio do que a gente chama de agendas dos governos, metas, plano de governo, enfim, temos vários nomes para isso, mas cada governo, municipal, estadual, ou federal, ele deve ter uma agenda para todos os setores, né, para poder gerir tudo isso, inclusive para a saúde. Então, a agenda, o tópico do setor saúde é extremamente importante, porque deu para perceber que é uma demanda que não é uma demanda só de gestão e de administração em si, sociopolítica, ali, ela é, então, na verdade, uma demanda que é da sociedade, e hoje, na verdade, todas as outras demandas parecem que ficaram secundárias. Acho que vocês concordam comigo, por mais que não sejam, não sei o perfil de todos aqui da, do, 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 não sendo profissionais da área de saúde, hoje, a gente, a discussão da nossa, do nosso dia a dia, um ano, desde um ano, exato um ano, na verdade, um ano e quatro dias, é a saúde, né, a gente para no final da tarde, vai ver o que está acontecendo, os indicadores, imorbidade, imortalidade, quantos morreram, quantos viveu, alguém da minha família, perdi alguém, saiu, curou, ufa, quem vai ser o próximo, sou eu, é minha família, vem vacina, não vem vacina, dá reação, não dá reação, enfim, tudo isso, ainda vai longe, essa discussão, né, então, essa agenda dos governos, ou órgãos, que também direcionam para, para, para a discussão da saúde, né, elas acabam se posicionando, se organizando, por meio das suas tecnologias, tecnologias, de prestação de serviço, médicas, que a gente fala, de saúde mesmo, no sentido mesmo, de compreender essa saúde, como algo que não é só, fisiopatológico, e sim também social, portanto, então, nós temos várias, complexas, e complexas formas, de agir, e de prestar, a saúde, para uma população, tudo isso, significa, e chama-se, sistemas, de saúde, tá, um sistema de saúde, bom, no Brasil, nós temos, basicamente, nós temos muitos sistemas, e pequenos sistemas, de saúde, mas os sistemas principais, de saúde, são três, né, primeiro, é o que a gente vai falar, muito mais, que é o sistema único, de saúde, né, toda a sua concepção, e tudo mais, mas nós temos também o sistema, que é o sistema, é, é, suplementar, né, e o sistema de pagamento direto, que a gente fala, que é particular, então, mais, cerca de, acredito que mais, 85%, até onde eu lembro, é, é, é relacionar, 80%, cerca de 80%, é, da demanda, é do sistema único de saúde, bom, mas essa discussão, para poder se entender, e organizar, toda essa demanda de saúde em um sistema, ela, então, ela é algo, ela é, ela se dá muito da demanda social, da organização da própria sociedade, da cobrança, e, da sedimentação, das coisas, conforme vão acontecendo as coisas mesmo, para a organização desse serviço. Na América Latina, esses sistemas de saúde que a gente fala, elas vêm, elas se dão, por um contexto, que, por horas, até, é muito frágil, em alguns aspectos, porque, é, destacando-se, por exemplo, a questão demográfica, epidemiológica, América Latina, como um todo, ainda, temos uma expressão muito grande, uma, uma demonstração muito grande, do que a gente chama de carga de doenças, doenças, que é o volume de doenças, é, que ela ainda não chegou no nível, que a gente chama dos países desenvolvidos, né, onde essa carga de doença, basicamente, se dá por doenças crônicas. doenças crônicas. Então, aqui, a expressão do Brasil é, carga de doenças crônicas, crescente, causas externas, que a gente fala, que são todas as causas que levam a algum tipo de trauma, e doenças, infectocontagiosas. Então, essa tripla carga de doença, que elas são muito equilibradas hoje, já foi muito mais infectocontagiosa, e a própria mudança da população, cada vez mais envelhecendo, dá um perfil, então, para esse sistema de saúde, como ele tem que se organizar. A mesma coisa, outros tópicos, outros contextos que são importantes, é a questão do déficit democrático, que a América Latina passou pelos últimos 30 anos, saindo de ditaduras militares, tudo mais, toda essa saída, dessas mudanças de contexto sociopolítico, fez, então, com que os seus sistemas de saúde se organizassem, se inovassem, inovassem. Por isso que os sistemas de saúde da América Latina são relativamente novos em relação aos demais países, e muito específicos também. Outra questão importante é a questão econômica mesmo, a questão de instabilidade, desigualdade muito persistente, e, obviamente, a questão social, as emergências que a sociedade vai demandando. Tudo isso faz com que, então, esse contexto de desenvolvimento de sistemas de saúde, nesse continente, seja extremamente robusto, já, mas frágil também em determinados momentos. Então, nós começamos a ter todo esse contexto, é o mesmo contexto brasileiro. É o pano de fundo que nós temos histórico, social e histórico, para a construção de um sistema único, e que a gente chama de sistema universal de acesso à saúde brasileiro. Então, há três décadas atrás, nós temos a concepção, a implementação por meio da lei específica 8080, de 91, e leis complementares, do sistema único de saúde. A base principal dele é a Constituição Federal de 88, 88, mas ele demorou um tempo para ser organizado. E ele vem sendo organizado desde então. Ele não está pronto, e nunca vai estar pronto, porque as demandas dependem muito desse contexto que eu acabei de falar. Então, o que a gente fala de cobertura universal da saúde, ou sistema universal da saúde, é determinado em nosso país pelo sistema único de saúde. Esse sistema único de saúde, conforme vocês vão ler lá no e-book, ele é composto por alguns princípios, princípios muito bem descritos, muito bem descritos, que foram sendo incorporados, discutidos, a custa de muito esforço de profissionais de saúde, da população, porque o SUS é reflexo de movimentos populares também, e de políticos também enganjados nessa área e tudo mais, que fez com que todos esses princípios do qual está sendo projetado para vocês já estivessem lá na Constituição de 88. Então, eles se dividem basicamente em princípios éticos-doutrinários e princípios operacionais organizativos. Os princípios doutrinários estão relacionados com a questão que eu comecei a falar, da universalidade, o acesso a todos, independentemente se eu sou estrangeiro, por exemplo, estou no Brasil, eu tenho, eu tenho esse direito, porque a saúde aqui no Brasil é universal. A questão da equidade é um princípio muito inovador e muito difícil muitas vezes de ser entendido, de ser promovido, porque a equidade nada mais é do que você tratar quem é diferente de maneira diferente. E a gente sabe que o Brasil tem muitas diferenças. Então, eu tratar quem precisa, eu dar para quem precisa mais determinada coisa, determinada situação, determinado serviço para quem realmente precisa mais. Então, é um contexto que é bastante, é um princípio que é bastante discutido, muito negligenciado, muitas vezes, mas ele é da Constituição, ele está lá. E o princípio da integralidade, que remete muito à questão de como promover, então, esse serviço de saúde e como promover esse cuidado a essa população, que é de maneira mais integral possível. Os princípios organizativos são muito relacionados com o processo de gestão mesmo. A descentralização, vamos falar um pouquinho, a própria disciplina também fala sobre isso, é a capacidade que, a partir do SUS, se começou a organizar suas estruturas internas, sem que seja direcionada tudo pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. hoje nós temos estruturas de secretarias estaduais, municipais de saúde, tem a figura muito bem já delineada do gestor de saúde no município, na verdade, em todas as instâncias, que faz com que então esse princípio da descentralização comece a ser muito mais visto, operacionalizado, do que meramente, para aplicação dos serviços, do que meramente replicar aquilo que o governo federal ou estadual faz, pede. Esse princípio, esses princípios organizativos também, tem um princípio que é muito interessante, que é o da participação popular, que é a possibilidade de eu promover a participação do usuário, é o dar a voz ao usuário. e esse princípio ele está muito relacionado com a forma com que também a gente vai falar a questão do modelo da atenção à saúde, com que eu também promovo o serviço de saúde. Ele também direciona para as equipes de saúde, por exemplo, de que ela tem que tanto ouvir o usuário como empoderar o usuário no seu cuidado. Eu não posso mais pensar em simplesmente só transmitir e dar um cuidado, eu tenho que empoderar uma pessoa que é diabética, por exemplo, das limitações que ela tem que ela vai ter pelo resto da vida dela, que ela não precisa morrer pelo diabetes, que ela vai morrer com o diabetes, porque não tem cura, mas que ela não precisa morrer do diabetes. Então, a gente já sabe, existem muitas complicações que essa doença traz, que é uma doença crônica e degenerativa em determinados momentos, mas a pessoa tem que se empoderar disso também, então é uma conversa bastante complexa, difícil às vezes, nesse processo mesmo que a gente chama de autocuidado, autocuidado apoiado, né? E por último, nós temos a questão da regionalização, da hierarquização. É uma ordenação necessária para as estruturas, para poder promover programas específicos, pontuais, que existem, programas contínuos, né? e a capacidade também de, apesar de existir municípios e secretarias municipais, desses municípios terem o poder e a voz de se unirem quando eles não têm um serviço para oferecer para a sua população, e quando eles se unem de maneira regional, ele consegue barganhar, ter o poder de compra, ele consegue comprar mais barato, ele consegue dar, então, não fornecer esse serviço para a sua população, que ele, enquanto município pequeno, não tem condição de ter um tomógrafo, por exemplo, geralmente voltado para o serviço secundário, atenção secundária e terciária. Bom, nesse contexto, eu falei alguma coisa sobre o modelo da atenção à saúde. O modelo da atenção à saúde é como toda a estrutura de serviços de saúde prestada para essa população, então nós temos o sistema, que é muito mais amplo, e esse sistema de saúde, ele vai promover, vai dar, fornecer serviços de saúde para uma população, por meio de algumas tecnologias, de uma organização que é sua, e que essas tecnologias, elas são estruturais, são processuais também, são relacionadas a como fazer, ter e como fazer alguns determinados serviços de saúde. Então, o próprio SUS, nesse sistema que nós temos atual, então, na sua concepção, ele veio para mudar algumas estruturas de modelo da atenção. Algumas são já, são noções básicas de organização, que talvez alguns de vocês já tenham essa noção, mas nós sabemos que o sistema de saúde, basicamente todos os sistemas do mundo, tem essa configuração, que são a organização que a gente fala de maneira hierárquica, dos níveis de atenção. Essa primeira figura que está à esquerda, é uma figura 2D, né, só em duas dimensões, onde eu consigo ver uma figura plana ali, que está escrito nível primário na base, nível secundário no meio, e nível terciário na ponta, né, poderia, mas ela ia puxar um pouquinho mais aquele risquinho ali do nível terciário mais para a pontinha. Essa figura já diz muita coisa, por quê? Porque ela consegue me dizer que a estrutura do sistema de saúde, então, ela é organizada em três níveis, e esses três níveis, eles, então, são denominados dessa maneira, tá? O SUS vem para poder dizer para nós as suas bases por meio, então, de um novo modelo de atenção, que, então, é baseado na base da pirâmide. A base da pirâmide é o que a gente chama de atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde, ela é todas as estruturas promovidas pelo sistema de saúde, que é reconhecidamente chamá-lo de porta de entrada da população. Então, são aqueles postinhos de saúde, são as estratégias de saúde da família, são as unidades básicas de saúde, são todas as estruturas e serviços onde a população, ela está, onde ela está, ela tem um território, onde ela sabe que ela tem, ela sabe onde ela pode recorrer, e a partir de então, se direciona para o nível secundário e para o nível terciário, nem sempre diretamente para o nível secundário, porque se ela precisar de uma hospitalização, ela já tem que ir direto para o nível terciário, né? Então, todos esses níveis têm estruturas específicas de cada um deles. O nível secundário está extremamente relacionado com a questão de especialidades, especialização médica, especialização, não somente médica, mas especialização de serviços, a necessidade da população do diabético que eu comentei ali precisar passar por um endocrinologista para poder adequar o seu tratamento e tudo mais. Além disso, passar por uma consulta de nutricionista e acompanhamento por esse nutricionista para poder então adequar um plano alimentar para ele. Enfim, todas as estruturas que cada indivíduo vai precisar daí. E o nível terciário daí já entra uma questão mais mesmo de complexidade tecnológica, internamento, hospital e tudo mais. essa figura do lado ela quer dizer então que hoje a visão mais atual, mais contemporânea dessa estrutura de organização em níveis é não mais olhar somente uma estrutura bidimensional, mas sim tridimensional. Por quê? Aqueles pontinhos ali que tem o seguido de retas tracejadas, aqueles pontinhos significam o que a gente chama de pontos de atenção da rede. Então, aquele tracejado ali significa uma rede de atenção em que espera-se uma maior comunicação entre esses agentes, entre esses pontos que a gente chama. Tá bom? Bom, seguindo então aqui, não ficou tão legal, seria legal se a gente conseguisse aumentar, vou dizer, consigo aumentar um pouquinho para vocês. Essa figura está no e-book, tá bom? Se não for suficiente para ver ela, a gente pode remeter o e-book depois. Michael, depois, você pode disponibilizar esses slides para nós? Sim, pode deixar. Mas, essa figura em si mesmo, para ficar ruim de ver, ela está no e-book, tirei de lá. Então, aqui, na verdade, ele está determinado, eu estava falando na questão dos modelos de atenção, a estrutura de serviço que o sistema de saúde tem promove para a população. Historicamente, nós temos alguns exemplos, eu vou falar rapidamente um pouquinho aqui, só para entender o que nós estamos vivendo hoje e o que, qual que é o mais hegemônico e o qual que ainda, ainda é, acontece, né, está presente. Então, o modelo sanitarista é um modelo que ele está muito, remete muito a ações pontuais para determinada doença. Quem já ouviu falar na revolta da vacina, início do século passado, se alguém tiver curiosidade, procure alguns vídeos, tem até filmes sobre isso no Google, aberto, que fala, então, como foi todo o desenvolvimento de imunobiológicos no Brasil, Oswaldo Cruz, veio para cá e tudo mais e tal, começou a desenvolver alguns tipos de vacinas específicas, só que a população não entendia, não sabia o que era aquilo. Então, montava-se uma campanha, mas a população não acolhia muito bem isso, então, às vezes, chegava e realmente colocava, aplicava até a força, aquela vacina nas pessoas, entendeu? Então, é um modelo que é muito importante, deu base para desenvolvimento de muitas estruturas que nós temos hoje, só que é pontual, é específico, é programático, é um programa que tem início e fim, na maioria das vezes. ele não é contínuo. Então, é o modelo sanitarista que a gente fala, muito baseado nos reflexos de uma epidemia, de uma pandemia, né? Já o modelo médico-gemônico, curativista que a gente fala, é um modelo que é muito centrado na figura do profissional médico, estritamente do profissional médico, no hospital, no internamento, na internação, né? Então, assim, as pessoas esperam ficar doente para poder buscar um serviço de saúde, e o serviço de saúde promove para ela apenas o internamento, oferece para ela apenas a internação, sair do seu ambiente e ir lá, fazer uma cirurgia, enfim, tudo mais. Então, a assistência é muito, muito, estrita, então, para a assistência hospitalocêntrica que a gente fala. E nós temos um modelo que é um modelo promovido pelo SUS, talvez, inclusive, o contrário, um modelo que promove também o SUS, porque é o modelo da vigilância em saúde que a gente fala. Esse modelo da vigilância em saúde é um modelo que ele não se restringe a uma figura de um profissional e a um tipo de estrutura como o hospital, por exemplo, né? Ou a vacina e tudo mais. Enfim, é um modelo de atenção que ele tem basicamente como sujeito não mais a pessoa, o eu, o profissional, mas a equipe, a equipe de saúde multiprofissional e também a figura do próprio usuário. Então, nesse modelo, entende-se, espera-se, aquilo que eu falei lá, de dar um empoderamento para a pessoa para ela poder também participar do seu tratamento, do seu cuidado e tudo mais. É um modelo que permite uma discussão, uma conversa, uma interação muito maior. e a estrutura de política pública hoje para promover esse modelo, basicamente, é uma política pública, a maior política pública talvez do mundo, que é a Estratégia de Saúde da Família, que é a ESF, que chega a ser cerca de 75% da população brasileira, né? Milhares e milhares de equipes de saúde e que não tem nenhum sistema com essa concepção no mundo. Então, essa é a principal política que, com todas as dificuldades, percalços, problemas, está aí, já cumpriu muitos pontos positivos, né? E está aí defendendo e promovendo esse SUS, esse serviço, esse sistema universal de saúde que nós temos no Brasil. Bom, isso aqui, na verdade, é mais retomado, eu já quase que avancei nesse slide, ele fala, ele volta a falar daquela questão ali, então, da estrutura da atenção à saúde, que é os três níveis, o nível primário, secundário e terciário. Talvez o que eu não falei aqui é que, já falei da atenção primária, que é a base que a gente falou, um enfoque, então, da Estratégia de Saúde da Família, que tornou, então, o nosso sistema brasileiro um dos maiores sistemas universais baseados na atenção primária no mundo, a quantidade de pessoas, milhões de pessoas que essa atenção primária, ela atinge, que depende, muitas vezes, também, desse serviço de saúde, não existe em nenhum outro local. Os cuidados intermediários, que são aquele cuidado do meio, da pirâmide, é o grande gargalo, é o grande problema do serviço de saúde, quem aqui nunca teve dificuldade de acessar o serviço de saúde, não a base, não a atenção primária, não o postinho, mas acessar uma consulta, um cardiologista, um exame, uma tomografia, é muito difícil, é o grande problema hoje do SUS. O problema do SUS não é a internação, hoje pode ser que seja internação por conta da pandemia, mas nunca foi leitos hospitalares em si, numa situação normal, mas geralmente é o acesso ao diagnóstico da doença antes de chegar a ficar internado, que é o nível grande gargalo que a gente fala. E o nível terciário que é o grande volume de gastos, é onde se gasta mais, as UTIs, a densidade tecnológica dentro do nível terciário é muito grande. Isso é mais para complementar. Aí chegamos na noção muito importante desse sistema de saúde que é o município, que é a municipalização mesmo da saúde, a descentralização que em algum momento eu falei. E esse processo de descentralizar o SUS, descentralizar ações e serviços de saúde, ele teve muitos ganhos nesses últimos décadas, nesses últimos anos, muitos ganhos. Alguns a gente pode colocar aqui, que é o próprio processo de descentralizar a gerência, a administração, o dinheiro. Pode ter problemas nisso? Claro que pode ter desvios e tudo mais. mas foi um avanço. Por quê? Porque você consegue, então, a partir disso, distribuir melhor, com mais equidade, esse valor, esse financiamento que existe, a contrapartida, assim, federal e estadual, e também a municipal. A expansão da estratégia de saúde da família, que é o que eu falei, o progresso, a bandeira que essa política pública levantou para poder alcançar o que a gente chama de cobertura universal no Brasil, gente, com todas as dificuldades que nós temos. Só que nós temos que entender que há três décadas atrás, antes do SUS, nós não tínhamos isso, nós não tínhamos esse acesso universal. Então, o SUS tem muitos problemas que nós, que os gestores, que os profissionais, que a própria população precisa entender, reconhecer, discutir, refletir, mas também precisamos pensar o que nós precisamos melhorar, não é simplesmente acabando com ele, porque se acabar com ele, provavelmente vem uma estrutura que não vai ser como ele foi pensado. E como eu falei, ele é concepção, ele é uma concepção que ela é do povo também, ela foi pensada por movimentos que vieram do povo, que foram demandas que aconteceram pela população. Isso que eu estou falando lá no final da década de 80, que tinha toda uma estrutura histórica e política diferente de hoje. Não tão diferente também, mas diferente, porque nós estávamos saindo de uma ditadura, então a população também tinha um pouco mais, não tinha tanto medo, talvez tinha um pouco mais de voz, não sei, mesmo apanhando bastante, mas enfim, esse é o contexto histórico, que muitos talvez até possam trazer coisas mais enriquecedoras do que eu mesmo aqui. Outra coisa importante nesse ganho da municipalização da saúde é a abertura do que a gente chama do controle social, da participação social, da possibilidade, sim, quando fala de controle social, na maioria das vezes, para quem já participa de algum tipo de gestão da saúde, em boa parte dos programas, principalmente quando envolve financiamento, dinheiro, gastos e pagamentos e tudo mais, que é gasto público, tem que ter a parte, tem que ter alguém, da sociedade que a gente chama civil organizada, junto, para poder entender como que foi esse processo, tem todos os mecanismos específicos para isso, tem o conceito de saúde, que vai avalizar ou não vai, que vai cobrar, enfim, é dessa maneira que tem que funcionar. Tivemos muitas melhorias, sim, para a saúde da população, a gente não pode negar isso, a gente pode refletir sobre muitos problemas que estão acontecendo e que acontecem, mas sim, houve melhorias, e também tem, também, essa questão que eu destaquei aqui, que é a questão da figura do gerente de saúde, que é o gestor de saúde, né, por meio de conhecimentos, habilidades, sobre saúde e administração, é uma pessoa que ela não é, a formação dela não é da saúde só e nem sempre da administração, ela tem que ser das duas, ela tem que conhecer dos dois, para ele poder, então, e obviamente, um forte comprometimento social, por quê? Porque eu estou falando de um serviço que é público e para as pessoas, então, essa figura, esse é um ganho importante, mas nós temos perdas, esse sistema, ele é um sistema descentralizado, é um sistema, muitas vezes, que tem o potencial para ser fragmentado do que a política nacional, do que determinado lá pelas estruturas de direcionamento federal, colocam que tem possibilidade, sim, de manipulação local, de desvios, de iniquidade, de ineficiência, de alocação inadequada de recursos, de gastos, muitas das vezes, a escassez do próprio financiamento público, estamos vendo isso agora, há menos de dois anos, se não me engano, dois anos atrás, saiu portarias de financiamento que mudaram o financiamento do SUS, a gente vai discutir um pouco sobre isso também, isso vem, sim, para impactar no que já era pouco para a área da saúde, mais ainda, alocação de recursos abaixo do ideal, deficiência de prestação de cuidados, a qualidade do serviço de saúde, sim, aqui também é discutida, a qualidade que é da ação do serviço que é prestado, assistencial, ou de recuperação, ou de reabilitação, enfim, e da própria gestão, né, porque não deixa de ser também uma prestação de serviço para a população. Avançando nessa ideia, então, da municipalização, hoje, nós entendemos que nós temos uma combinação de vários fatores extremamente importantes, recessão econômica, por mais que não se fale muito disso, mas nós estamos vivendo recessão, crise política, já há um bom tempo, já, mesmo com mudança do governo, isso não se resolveu, a gente sabe disso, né, até mesmo a implementação de algumas políticas de austeridade, que, apesar de até serem levantadas como bandeiras, pelo próprio segmento da população, já foram mal concebidas, não foram, né, e não estão sendo bem implementadas, e até mesmo decisões políticas, tanto federal como estadual, como até no nível mais local, que, que, que não se tem a noção da gestão e do próprio SUS, da saúde e do próprio SUS, que fazem, então, com que a gente comece a perder direitos da saúde, direitos que foram, então, pensados, realizados, por uma grande parcela da população lá, no final da década de 80, que vem sendo discutido, mas, obviamente, as coisas vão se perdendo, muitas vezes, e os próprios direitos vão ficando secundários, né, então, também tem a questão de, da limitação do crescimento dos gastos públicos que, que entra na parte de financiamento do SUS, financiamento da saúde, e essa limitação desse crescimento, que a gente sabe que tem algumas portarias, leis complementares, aí, que já, que estão, tem, que definem esse congelamento desses gastos, é, acabam por, às vezes, acabam não, acabam por, às vezes, não, ameaçam o que a gente chama do SUS hoje, a sustentabilidade do SUS hoje, e, obviamente, daquilo que já foi conseguido e almejado, né, nessas últimas três décadas, então, assim, são elementos importantes, que a gente tem que discutir, que a gente tem que pensar, que a gente tem que entender, que a gente tem que pensar até que ponto isso realmente é um retrocesso, até que ponto isso está avançando, porque, sim, tem elementos de avanço em cada política, em cada mudança governamental, existem avanços, existem elementos de gestão que pensam num avanço, sim, da gestão em si, mas a gente não pode fazer com que isso, com que essa, essa política, essa, essa nova forma de pensar, então, a saúde, ela faz com que perca-se direitos que já são, que foram conquistados a duras penas, né, então, e nesse processo de municipalização também é discutido isso, porque isso chega até os municípios, para que as decisões às vezes aconteçam no nível mais federal. Bom, um elemento muito importante nesse contexto, muito destacado também no e-book, na disciplina, é o planejamento municipal. O planejamento municipal de saúde, ela é uma ferramenta de gestão, ela é uma das principais ferramentas de gestão, existem setores específicos, as secretarias que trabalham em um bom planejamento, que trabalham com o planejamento municipal de saúde. Então, é uma nova forma de se gerir a saúde pública, foi aqui em casa, é uma nova forma de gerir a saúde pública, com mais flexibilidade, dando maior autonomia, criatividade, por vezes, para a gestão mesmo, né, e até uma certa ousadia nessa gestão para poder solucionar esses problemas, tá? Então, ela dá o que a gente chama de direcionalidade para o processo de consolidação do SUS, porque existem todos os instrumentos e ferramentas específicas do planejamento que são delineadas na gestão, né? Então, são ações, são colocadas no papel, ações que a gente chama de intencionais, integradas, coordenadas, orientadas para o resultado, para a prática, para o objetivo, e que, e que, às vezes, e que possibilita, então, né, que essas decisões acabam sendo tomadas de maneira mais precavida, antecipadamente, né, com metas, metas que são plausíveis, obviamente, com coerentes, objetivos. E, por fim, nós chegamos, então, numa parte mais operacional, inclusive, até da disciplina, da própria saúde, da própria gestão da saúde, que é, falando desse planejamento do SUS, nós temos, então, as ferramentas, os instrumentos, e eu blanquei aqui, na verdade, só exemplos, alguns instrumentos básicos desse planejamento, né, que é a forma, então, da gente dar responsabilidade para as ações, de serviços, em cada esfera. Um dos principais, talvez, talvez o principal instrumento básico é o plano municipal de saúde, né, que são todas as políticas e compromissos de cada esfera governamental, municipal, estadual e federal, que são delineadas a cada quatro anos, coloca-se no papel o que é que se espera, o que é que se vai fazer, o que é que se vai fazer, com todo o processo de monitoramento, avaliação desse plano, anualmente, né, quando e como e da onde que eu vou implementar, da onde que eu tiro esse dinheiro para construir, para aplicar, para investir no processo, do processo, mesmo de, sei lá, formação de uma equipe, educação permanente, construção de uma, de um hospital, de uma unidade básica de saúde, tudo isso tem que estar no plano municipal de saúde, né, e daí tem instrumentos que são instrumentos que servem para operacionalizar essas ações, um deles é a programação anual, que ela operacionaliza, então, as ações, os recursos, os elementos que determinam, então, se esse plano foi, foi, está sendo, e de que maneira está sendo implementado, ela é feita anualmente, essa programação, para poder dar um feedback mesmo para, para, para todos, os elementos da gestão, para a própria população, para o conselho municipal, se aquilo que foi pensado para aquele ano no município foi conseguido conquistar, em relacionado à saúde. O relatório de gestão, também, que vai nesse sentido, que ele elenca, então, se esses resultados alcançados na execução das suas ações, ele foi atingido, aquela meta foi atingida. Então, todos esses elementos que eu conversei hoje, que a gente deu uma noção passada extremamente rápida, em 40 minutos, talvez, em vários conceitos extremamente importantes, complexos, do sistema de saúde, e com a gestão da saúde, a gente entende que boa parte desses elementos, a complementaridade dessas informações, a gente vai encontrar na disciplina. O e-book, como eu falei, vai direcionar muito para isso, eu vou interromper aqui o compartilhamento. O e-book, ele vai direcionar muito para leituras complementares, então, vídeo-aulas, informações que são importantes, que foram pensadas, imaginadas, dentro de cada contexto, que seriam suficientes para os gestores municipais pensar um pouquinho sobre a saúde e discutir um pouquinho sobre ela também, nesse contexto. Então, vai ter momentos que a gente vai falar sobre a nossa realidade, que a gente vai ter que voltar para a nossa realidade para poder perceber como que está essa gestão nossa, como que a gente está imaginando, idealizando e implementando esses serviços de saúde. Pessoal, o que eu tinha para expor era isso. Agradeço desde já, me coloco à disposição, não sei se tem algumas perguntas, algumas considerações, que alguém quiser falar, quiser escrever no chat, pode ficar à vontade. deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat se tem alguma coisa. A gente vai acabar falando muito sobre a pandemia, assim, também, né, os exemplos, hoje, o exemplo é mais contemporâneo, né, Simone, que se colocou lá no começo, lá em cima, é o mais atual, então, como a gente está falando da saúde em si, vai ter momentos, assim, elementos que a gente vai falar bastante sobre a pandemia. Alguém colocou algumas coisas sobre a saúde, que sim, que a gente já falou bastante, tá, legal, é isso mesmo. Alguma coisa de Jacarelli, não entendi, mas tudo bem. acho que é da vacina que vocês estavam comentando, né, não peguei bem. Isso, professor, a Simone falou do Jacarelli, porque o professor falou da revolta da vacina, daí a população tem medo de tomar vacina desde aquela época, não é da situação que acontece, é o medo, aquela sensação, aquele medo que vai tomar vacina e vai acontecer alguma coisa. Eu nunca me esqueço. É o medo que o gerado agora com a pandemia da vacina, e eu até toquei no assunto ali sobre a desvalorização dos profissionais que estão desenvolvendo também, né, porque eu vejo, assim, é uma valorização de vacinas externas, sendo que a gente tem profissionais e pesquisas brasileiras, assim, muito importantes, fortes aqui. instituições fortes, né, de desenvolvimento. O Brasil, na verdade, é Jennifer? É assim que pronuncia? Jennifer. Jennifer, desculpa. É um dos grandes produtores de vacinas mundial, ele exporta muitas vacinas, vacinas bem específicas, né, e, assim, e também desenvolveu, né, desenvolveu, Joafio Cruz e a própria Butantan, desenvolveu boa parte da Coronavac e tudo mais, o processo de, de, a terceira fase que a gente fala que é na população, foi feita, boa parte das vacinas foram feitas testadas no Brasil, porque era um momento bem propício, né, onde estava acontecendo, iniciando a pandemia aqui, e, na verdade, não existia, mesmo sendo pregado, não tem distanciamento social, nunca teve efetivamente, então, é o local específico para poder desenvolver as vacinas, era o local específico para desenvolver as vacinas. Assim como o Brasil vai ser o celeiro das novas variantes, está sendo e vai ser o celeiro das novas variantes, por conta de tudo isso que a gente está vivenciando, pela falta de coordenação, de organização, pela vacina que não chega, pela falta de compreensão da sociedade, das pessoas, porque da falta de distanciamento social também, enfim, tudo isso que a gente já consegue identificar. Mas, essa questão da vacina, você falando, eu lembrei também, quando foi, quando iniciou a vacinação da H1N1, acho que se não me engano, em 2000 e... Não, não é nem da H1N1, a da gripe mesmo, em idosos, ela começou já faz uns 20 anos, e eu... Não foi 2009, antes, talvez? 2009 foi a H1N1, já era profissional de saúde e trabalhei nessa pandemia, mas antes mesmo, quando iniciou a vacinação de idosos, a minha avó, por exemplo, o primeiro ano, ela não tomou, não tomou, porque ela tinha medo, porque era para matar os idosos, e hoje ainda tem essa concepção, ainda mais agora, com essa, minimamente a gente brinca de virar jacaré, ainda mais tendo bastante reações, eu tomei a da Oxford essa semana agora, e me deu bastante reações, está dando bastante reação mesmo, tive febre e tudo mais, então isso tudo, infelizmente, a gente sabe que é o processo imunológico que vai acontecer, algumas pessoas vão ter mais do que outras, mas as pessoas ficam com medo, né, ah, não, então. É, eu vejo assim, a gente tem no Brasil uma vantagem que muitos lugares não tem a vacina gratuita, muitas vacinas a gente tem gratuitamente. Exatamente. É, você vai pagar uma vacina, e tudo isso é SUS, você vai pagar uma vacina particular, a mesma vacina, às vezes, que você paga particular, que algumas pessoas escolhem dar particular, tem no SUS. Exatamente. A mesma vacina. A mesma vacina. E a mesma vacina é de graça e a gente não valoriza, né? Não valoriza. Uma vacina que, só porque daí ela é 500, 600 reais, aí não, daí eu valorizo, não, eu vou, ela é melhor. Não sei se é uma cultura brasileira, né, aquele negócio que o que vem de fora, o que é pago, tem mais valor. Hoje eu estava assistindo uma fala sobre softwares livres também, então, quando os softwares livres surgiram, a ideia de que ele seria um produto bom, ele foi, seria bom para a gente usar o software livre, e é todo o mesmo conceito, não acho que é só uma questão cultura brasileira, mas tudo aquilo que é de graça, ele é desmerecido. Tudo aquilo que é de graça, gratuito, porque de alguma forma a gente paga, a gente paga os impostos, a gente paga todas as nossas contribuições, a gente está pagando pelo serviço, a gente não valoriza, na verdade, a gente não valoriza o nosso recurso, o nosso, né, a gente não valoriza aquilo que a gente veste, aquilo que a gente paga, é tipo, a gente não se respeita se parar para pensar, né, de alguma forma, assim, porque a gente recebe ali e mesmo assim investe. Às vezes, há uma falta muito grande de distribuição, né, teve uma falta aí de vacinas aí bem grande, uma época, no começo do ano passado, para quem teve recém-nascido também faltou, então, você recorre a outros, né, mas tem pessoas que optam por não vacinar nunca, que é um conceito, assim, e algumas novas doenças surgiram por conta desse discurso. Por conta disso. Né, e dessa descrença na ciência, né, que eu vejo uma descrença da ciência, um desvalor da tecnologia, então, a gente tem que mudar muito os nossos conceitos como, né, como população, como povo, né, para a gente conseguir chegar, conseguir evoluir. e mesmo com tanta informação, né, sobre tudo, sobre cada doença, sobre cada processo de pesquisa que foi feito, que foi desenvolvido, as pessoas, elas acabam fazendo opção que não são muito certas. E essa questão que você falou, até mesmo da decisão de alguns pais de não vacinarem, ele está vindo num momento muito forte. Ano passado foi muito forte, eu também tive meu filho pequeno e foi bem na época que faltou a vacina e tudo mais. Então, assim, e a gente não, tudo isso, essa desvalorização que nós, muitas vezes, temos das coisas que são mais, não é mínima, mas mais próximas a nós, no caso, por exemplo, a vacina, é que a gente já começa a nossa desvalorização do SUS. Eu não estou falando nem do internamento, uma coisa mais grave. Tem muito mais grave também, né? É. Eu, assim, eu sou profissional da saúde, sou enfermeira, a minha formação em enfermagem e é basicamente, apesar de eu trabalhar, trabalhei na região de saúde e tudo, antes de ir para a universidade, mas a minha formação basicamente é hospitalar. Eu sou enfermeiro de UTI, trabalhei cinco anos em UTI, dou aula de UTI e mesmo que o meu estado doutorado eu fiz na epidemiologia, tudo mais, a minha experiência é hospitalar. E, assim, a gente, no local onde eu trabalhava, era uma UTI que era geral e que ela era SUS, mas ela também internava tanto particular como convênio. Assim, é o que tem mais caro hoje, né? Não é mais caro só do que transplantes de órgãos, mas é o que tem mais caro no sistema de saúde, é o internamento de UTI, é a diária de uma UTI. E o atendimento é o mesmo, não tem diferença nenhuma. Não existe diferença nenhuma. E, às vezes, só porque internou lá, porque, pelo contrário, talvez é justamente lá, às vezes as pessoas até acabavam desviando o sistema, ela internava particular até, então, ela fez tudo particular, mas quando chegou na UTI, ela daí optava por ir para o SUS. E o SUS acabou, hoje tem mecanismos de avaliação e controle que já não aceitam tanto isso, né? Mas existem formas, existia formas de por lá, sim. Por quê? Porque uma diária, dependendo de ficar aí uma semana, ela podia se tornar 50 mil reais, sei lá. Hoje tem, né? Covid tem muito mais que isso. Porque isso é uma densidade tecnológica muito grande. Então, aí você valoriza, né? Quando você dói no bolso, né? Agora, essa questão da vacina, tipo, eu também, na situação aqui de casa, tudo, eu, sempre levava o meu filho a pediato, e sempre havia um direcionamento do próprio profissional, não, ah, né, tal vacina aqui, tal. Não, eu vou optar porque eu sei, eu sei que a vacina, inclusive, ela tem muito mais conservação, certeza de que está sendo conservada de maneira adequada, porque a rotatividade é muito grande daquela vacina, ela não fica. Ela está parada, né? Ela não está parada, vai que não está nem ativo mais aquele vírus, porque são micro-organismos, são vírus inativados. Eu não sou da área da saúde, mas ele tem um prazo, né, que você abre o prazo e tem que consumir, né? Não, o prazo, o frasco tem que ser consumido no dia. Se abrir o frasco, você não pode aguardar. Tem algumas que conseguem conservar por, no máximo, dois, três dias, mas a maior parte tem que ser administrada no dia, no dia, assim, pode se abrir o frasco, e geralmente não é um frasco único, são cinco, dez doses, sabe? É, tem que ter um ciclo de rotatividade muito grande. Muito grande. Eu acho que um outro problema que a gente enfrenta também na saúde do Brasil é a quantidade de planos de saúde e de, sabe, de outros serviços de fornecimento. Isso atrapalha também a população que é um conceito de que o SUS é bom, né, digamos assim, porque tem tanta oferta externa, né, tanta coisa que, e tanta propaganda contra também, a gente vê algumas propagandas particulares contra alguns atendimentos, assim, indiretamente, mas são, que faz com que a gente também tenha essa, 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 desvirtuar a imagem, né? Mas é porque a saúde é o maior mercado que existe no mundo, é o maior contingente de profissionais, é o maior mercado, mercado, capital, o maior capital de valor financeiro do mundo. E, obviamente, vai ter a sua parcela que vai querer ganhar e lucrar em cima disso. Não é diferente. para analisar o desenvolvimento da indústria farmacêutica. Sim, e toda essa discussão, ela, ela faz parte do que é, o que nós queremos como sistema universal que a gente fala e tudo mais, né, o que que é, o que que é essa noção de universal, de integral, de equidade. Então, às vezes, eu não preciso, então, daquela vacina, eu posso, sim, buscar no particular, mas, mas, inclusive, se eu tiver também até, sei lá, um convênio e tudo mais, beleza, mas o SUS vai, eu vou poder me permitir também ir até atendimento ao SUS, então, eu tenho elementos que a gente falou hoje aqui que são o SUS estritamente e o SUS mesmo eu não querendo. A vacina hoje do COVID, mesmo que eu não queira, para quem não quer, que acha que se viesse particular ia ser mais, ia ser melhor, ia ser melhor imunizado, não, ela é só SUS, hoje não existe particular ainda. Poderia até ser, desistir, melhoraria, talvez, o acesso, hoje, a vacinação que está muito pequena, porque não está vindo vacina. É que a demanda está muito grande, né? É uma demanda muito grande. A demanda é muito grande, mas não está vindo mesmo, está devagar a coisa, está bem devagar. Ela deveria estar avançada bem mais, porque a capacidade de produção dos dois principais laboratórios, ela está limitada, acho que agora chegou uma quantidade grande de insumos específicos para os imunobiológicos, que vai fazer com que agora, no mês de março, consiga produzir bastante, para abril ser um mês mais, pelo que é o planejamento, né? Mas, mas é, tudo isso é gestão, é organização, tudo mais, que, nesse caso, é mais federal mesmo, né? São programas específicos federais, e até porque daí, por conta de ser pandemia, concentra-se mais as informações, e os estados e municípios ficaram mais mesmo com a, a, o direcionamento e a aplicação dessas vacinas. mas, mas é, tem muita coisa para a gente falar, eu acho que, a gente falar, apontar, né, é fácil, é, é, é tranquilo, é do dia a dia, a gente discute, ó, fulano e tal, não sei o que, aconteceu, morreu, estava internado, pelo SUS, não sei o que, tal, fez reação da vacina na criança, machucou a perna, sabe? Mas, assim, é, gente, isso é do processo, né, das coisas, das falhas, as falhas acontecem porque alguém faz, e errado, certo, às vezes, assim, a gente só vê também o que, o que não é certo, né, alguém colocou ali, a estratégia da família, tá, a minha impressão que está enfraquecendo, às vezes é isso mesmo, mas a gente também tem que fazer o olhar inverso, então, o que que está de bom, talvez cobrar o próprio, o próprio pessoal do município para mostrar, para, para dar a sua impressão, né, do que que esse município, do que que essa estratégia está fazendo de positivo, porque isso é, faz, essa é a participação popular, também, porque o processo de gestão, ele fica muito mais, é muito mais fácil, é muito mais cômodo para um gestor de saúde, se ele deita e rola, se ele faz o que ele quer, sem qualquer tipo de controle, né, e o controle social, a população, é, entendendo os seus direitos e cobrando por eles, é, faz com que a gestão, ela seja alinhada com os princípios do SUS mesmo, para a gente não ter desvirtuação, né, momentos de desvirtuações, de coisas assim, que são absurdas, às vezes, né, e a gente não consegue entender, às vezes, discute mais também, tem que chegar, vai ter um momento, se não, se as coisas começarem a perder muitos direitos, que a gente vai ter que começar a levantar bandeiras mesmo, e o fato dessa disciplina aqui nessa, nessa pós, já é uma forma da gente levantar, assim, a bandeira do sistema único de saúde mesmo, você não precisando dele diretamente, diretamente eu não preciso, mas, por exemplo, hoje, todo o processo de pandemia, de organização, até chegar a vacina para você, a informação é dada pelo SUS, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, que são serviços SUS, não existe vigilância sanitária epidemiológica particular, né, todo o controle de informação, do noção do risco, de morbidade, mortalidade, direcionamento para as equipes, para poder trabalhar com ações, não só de assistência, mas também de educação e saúde, educação permanente, para todo esse processo aí de pandemia, e fora da pandemia também, é direcionado por esses sistemas, que é a SUS, a SUS. Outra coisa bem pesada, que daí é mais terciário, que é bastante volume de dinheiro, os programas de doação de ordem, de captação e doação de órgãos, no Brasil, é estritamente SUS, estritamente SUS, existe fila, lista, fila única, específica, nos estados, nem nos municípios, de ordenamento, para quem vai receber, e quem vai doar também, todo esse processo é direcionado, organizado, delimitado pelo SUS. Então, são coisas que a gente também tem que começar a levantar a bandeira, porque isso, a gente nesse momento não precisa, mas sempre tem alguém que vai acabar, está precisando, está precisando. mas, espero que a disciplina, a gente consiga ter, avançar nessas discussões, mas, né, tem uma, tem uma, uma atividade, que é a atividade de, baseada em pesquisa, se eu não me engano, que é titulada, que ela, ela é, ela é focada no plano municipal de saúde, para quem depois passa a ler com calma, a disciplina e tudo mais, é focada na leitura, na busca, pelo plano municipal de saúde, e, e a gente, tá, tentou, pensou, né, justamente nessa, nessa atividade, para a gente poder pensar naquilo que, lá no meu município, aqui no meu município, é pensado, para poder ser implementado na saúde, né, e, a partir disso, tentar avaliar também, para não ser só uma avaliação, é, subjetiva, colocou lá no plano municipal de saúde, lá de Apucarana, colocaram que vão construir um hospital, o prefeito colocou lá, que vai construir um hospital, então, tem todos, todos os critérios e metas, lá no plano municipal, para poder construir seu hospital, então, você vai ver, vai pegar aquela meta lá, e avaliar, foi, foi construído, não foi, foi efetivo, a população entendeu, que é algo que foi, foi legal, que veio em resposta, a um atendimento à população, e o processo de gestão, deu-se de maneira tranquila, legal, e, às vezes, a gente vai precisar, inclusive, até avançar um pouquinho, da leitura do e-book, e, para poder realizar essa atividade, também, ter um olhar mais direcionado, até para os gestores, talvez, ter conversas, e tudo mais. nesse sentido, a nossa próxima aula, a próxima aula online, eu vou trazer aqui uma colega, que ela é, ela é, do COSEMS, que a gente fala, que é um conselho de secretários municipais de saúde, aqui da região, ela é a apoiadora, como é dado o nome, e ela vai, a gente vai tentar discutir um pouco, sobre esse plano municipal de saúde, para dar também, um pouco mais de subsídio, para poder realizar, também essa atividade, tá bom? O que mais, pessoal? O Gerson tinha aberto o microfone, Gerson. Só que ele ia precisar sair, ele deu tchau, ali no final. Ah, que pena. Tem, tem uma questão, do Luiz Carlos, senhor. Deixa eu procurar aqui. Do Luiz Carlos, da Patrícia, do Luciano. Luiz Carlos, hoje o governo federal, coloca receio, da vacina. Sim, essa questão da vacina, né, gente, eu acho que é uma coisa, que ela está, é, a população tem, tem, tem o porquê ter medo, como você falou ali, né, é, porque o próprio governo, acaba, também, colocando, a, a, o seu posicionamento pessoal, às vezes, né, sem qualquer tipo de informação científica mesmo, do valor agregado para essa vacina, e para que que ela serve. Então, às vezes, acaba ficando daí, daí, acaba vindo os memes, os fake news da vida, né, que a gente está recebendo muito por aí, né. deixa eu ver aqui mais. É, essa questão, o senhor já abordou, na verdade, também, né, Jennifer, sem comentar, então, o desmerecimento dos pesquisadores, sim, a gente comentou bastante sobre a vacina. É, o Eloy falou sobre a impressão, a impressão minha, ou o SF está sendo deixado de lado, ou enfraquecendo, é, ou, pelo menos, o município dele fala alguma coisa assim, né. Então, assim, eu acho que esse enfraquecimento, na verdade, ele não é só da estratégia de saúde da família, né, ele acaba sendo, são as forças contra-hegemônicas, né, gente, para tentar minar mesmo, porque, vejam bem, se o SUS se tornar um sistema que não é mais público e gratuito, vai ser uma fatia muito grande do bolo, né, que algumas pessoas só vão comer. Então, existem muitas, muitas forças querendo enfraquecer, sim, esse SUS, que a gente estava, demos exemplos, inclusive. Por quê? Porque, já tem um substituto, né, nós tivemos um ministro da saúde, que, inclusive, foi, era paranaense, até no começo do governo, o governo anterior, que deixou bem claro isso, ele tentou trazer, inclusive, por meio de algumas discussões, que eles falavam de planos populares de saúde, não sei se é essa o termo, não sei se vocês lembram, planos populares de saúde, que eram planos com mensalidades de 50 reais, 100 reais, uma coisa assim e tal, mas, obviamente, não são universais, né, são aqueles planos que são, tem uma quantidade X lá, de atendimento, de possibilidades para o usuário, no sentido mesmo de poder dar uma resposta para a inutilidade, que o SUS tinha e tudo mais. Enfim, tudo isso é nessa linha que você falou aí, tá? Creio que, logo por conta da pandemia, isso vem acontecendo, não há profissionais suficientes para dar conta. Sim, a pandemia expôs muitos problemas, muitas feridas, essa questão de recursos humanos, da saúde, a pandemia acabou, nossa, gente, eu não sei se vocês têm uma noção, acabam tendo uma discussão aí nos municípios de vocês, e como que está acontecendo, mas, primeiro, que a pandemia acabou tendo que, obrigatoriamente, afastar, até o afastamento muito grande de pessoas, de profissionais, muitos profissionais aí, com comorbidades e acima de 60 anos, foram afastados, estão afastados, aqui no município do Rio de Janeiro, a palavra, a gente sabe que estão afastados. Então, assim, os municípios ficaram com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, e sem levar em consideração que o volume de informações, e de processos de trabalho, mesmo que a pandemia trouxe, está sendo muito grande, muito grande. Por exemplo, agora, aqui em Guarapuava, nós estamos nos organizando, enquanto na universidade, para a retomada das atividades, porque nós temos um problema na saúde, porque nós temos que fazer estágios, trabalhar diretamente, né, nos hospitais, nas unidades básicas, e nós estamos impedidos ainda. e a gente já foi acionado agora, enquanto universidade, enquanto força de trabalho também, para poder vacinar. A gente está iniciando, iniciou essa semana, já que em Guarapuava, a gente está quase que assumindo boa parte da campanha, porque eles não têm mais profissionais, eles não têm profissionais, para poder fazer, e assim, enquanto está pouca vacina, eles estavam dando conta, mas agora está vindo mais vacinas, entendeu? Então, sim, essa questão de recursos humanos, está bem complicada agora, na pandemia, e cada município deve estar pensando e tentando administrar da maneira que pode, da maneira que pode. Os hospitais também, nossa, a gente tem muita relação direta com os hospitais, eu sou coordenador da residência, aqui, de urgência e emergência de enfermagem, assim, acaba sobrecarregando também os próprios residentes, às vezes, porque não tem profissional, às vezes, o profissional se contamina, muitos profissionais se contaminando quase que diariamente nos hospitais, sabe? Bom, vamos avançar aqui, novo decreto do governo estadual, até 1º de abril. Eu não entendi muito bem, Simone. Hora do foguete ali. Essa troca de ministros afeta muito a organização da saúde, gera muita incerteza, nossa senhora, tem gente que aplaude, tem gente que malha, mas é muito difícil, né, pensar que em um ano de pandemia teve, é o quarto, né, quarto ministro da saúde. Então, isso sim, isso demonstra, demonstra, isso é uma opinião pessoal minha, demonstra, sim, uma certa fragilidade em relação à saúde, né, por parte do governo. É o meu entendimento. Não entendo nada da área da saúde, mas fiquei curiosa sobre o plano municipal de saúde. Qual que é o prazo de entrega? Ele é feito com a população, com os conselhos? O plano municipal de saúde, não, ele é feito por, geralmente pelos gestores, por vários profissionais, não é feito por uma pessoa só, ele é um direcionamento de metas, objetivos, noções, como eu falei, a cada quatro anos, e o que tem que ser implementado. Geralmente, sim, ele é ouvido à população também, porque, mas para chegar na instância de até produzir, escrever ele, você ouve o conselho municipal, ouve as demandas da própria população, se aquilo que o governo, o gestor, pretende fazer, ele realmente vem, vai em direção ao que a população precisa, então, assim, ele não é tão simples para ser construído, mas, ele é muito importante, porque, na verdade, é uma forma, inclusive, de ter um controle para aquilo que vai ser feito e deve ser feito para aquele governo, né, então, como eu falei, todas as distâncias têm, desde o governo federal, geralmente ele é produzido, os governos municipais devem estar, eles têm, esse é o último ano dos planos municipais, então, por exemplo, entrou agora um governo municipal, em 2021, então, ele tem esse hiato de um ano, que na verdade fica do plano anterior, e para que essa nova gestão, ela se organize, então, dentro desse período para poder, então, construir o novo plano, que é para os próximos quatro anos, que sempre vai pegar de uma outra gestão, do início da outra gestão. isso, a Luciane deixou bem claro, deveria ser ouvida a população a partir de audiências públicas, através dos conselhos, é esse o direcionamento que tem que ser feito, sim, mesmo tendo o Norte, tendo os documentos específicos, os manuais, que tem todo o direcionamento, até coloquei alguma coisa no e-book também sobre isso, os passos que tem que ser feito para a construção do plano municipal de saúde. Eu estou articulando, já está definida essa presença dessa minha colega, que vai auxiliar aqui na próxima aula, mas a gente está articulando justamente essas possibilidades e discussões para ela poder trazer, porque ela é uma pessoa que trabalha muito com apoio para essas equipes nos municípios, né? Essa questão da suspensão da vacina da Oxford na Europa deve ser uma preocupação aqui para o Brasil. Olha, Luiz, eu vou falar bem sincero para você, eu estou preocupado, porque eu acabei de tomar essa vacina e tive reação, passei sábado o dia inteiro com febre, mas o problema não é febre, dor do braço, o que que geralmente dá, é porque essa vacina ela foi suspendida, começou aqui na Noruega, se eu não me engano, porque teve óbito, teve dois óbitos, um óbito mal profissional da saúde, inclusive, todos novos, jovens, e porque alguns efeitos colaterais foram correlacionados à vacina, relacionado à formação de trombos, sabe? E o que está dando possibilidades de algumas doenças por conta disso, como alguns AVCs e tudo mais. Mas, eles não suspenderam, eles não encerraram, eles suspenderam para verificar, para avaliar com calma. O laboratório já emitiu nota, acho que tem uma nota de ontem, de hoje, dizendo que não estão diretamente, os casos que levaram essa suspensão na Europa, não estão diretamente relacionados com a vacina. vacina, mas, a gente fica com medo, vou dizer para você que eu, a gente não tem, mas, é o que se tem também hoje, por exemplo, no Brasil, é uma das duas que estão sendo vacinadas, né? É complicado, vou dizer para você que passou por todos os testes específicos, 100% de eficácia nunca vai ter, mas o problema são esses efeitos colaterais que dizem que está dando, o que a gente percebeu na prática, até um pouquinho antes da aula, eu estava fazendo notificação da reação vacinal, que está dando bastante reação, bastante, agora não sabemos se é o lote, por isso que tem que ser notificado quando acontece isso, para ver se não é o lote específico da vacina, ou se é a vacina como um todo, entendeu? Porque às vezes pode ser que aconteça só de um lote, então, mas a forma de conseguir identificar isso mesmo é notificando. O que me causa distraimento é que as pessoas têm muito medo de tomar vacina, mas não têm medo de automedicar a vacina, exatamente, Luciano, essa é outra discussão, né? Então, você levar em consideração um tratamento que não é definido, que não tem uma certeza científica, né? E as pessoas estão tomando. Já tomaram mais, mas estão tomando. Então, estão se automedicando sim, ainda mais agora que está, não sei na região de vocês, mas aqui está bem complicada a colícia. O que mais? Todos os problemas de saúde parecem que deixaram de existir, só existe Covid. É, assim, até ouvi-se dias atrás o pessoal falando, ah, não estão mais nem internando, não estão morrendo de outros problemas, só de Covid, né? assim, o entendimento que se tem que ter, na verdade, é que, exatamente, boa parte da população vai morrer de Covid mesmo. Porque, nesse caso, por exemplo, quando as pessoas existem, já tem comorbidades, Helena, já tem diabetes, descompensado, já tem processo de cardíaco, né, já são doentes cardíacos, quando ela pega, quando o vírus, né, ela se contamina, ela acaba exacerbando muitos problemas, um dos problemas principais que o vírus, que na verdade ele não é um vírus respiratório, a contagem, boa parte, é respiratório, mas o vírus dele é um vírus que a gente chama de vírus hematológico, porque a ação do vírus é no sangue, e ele acaba ocasionando bastante alterações sanguíneas, então, e que vão acontecendo nos sistemas, respiratório, sistema cardíaco, e descompensações que conforme o vírus, a carga viral vai aumentando no corpo, vai definhando. E daí, no caso do óbito, vai estar lá mesmo como o Covid, não vai ter, a causa do óbito não vai ser, por exemplo, a doença cardíaca, não vai ser o infarto, vai ser o Covid, porque foi o Covid que desencadeou tudo isso, entende? Então, nesse sentido, sim, se for pensar, existe uma verdade nisso também. O pessoal está saindo, eu entendo, já passamos até a doutorária, né? Abriram um local no antigo Contesa do município, de Guarapuava, para atendimento precoce com medicações que já conheciam, eu vi essa notícia, sim, atendimento gratuito também, né, Luiz, se eu não me engano, e achei bem interessante, se for isso que você está falando, achei bem interessante, é uma forma de atendimento à população que às vezes acaba não conseguindo imediatamente, enfim, achei bem interessante a iniciativa, acho que de alguns médicos e de uma faculdade também, se eu não me engano, mas é, foi bem legal, é bem legal. Pessoal, gostei bastante da conversa, acho que qualificou bastante algumas coisas, estou à disposição na disciplina, as quartas-feiras é horário das 20 às 21 horas, tem um chat direto comigo, que eu vou estar disponível também, que no caso é amanhã, toda quarta-feira, já falei a respeito da aula online na, daqui duas semanas, se não me engano, também vai ser numa terça-feira, e assim, me coloco à disposição, a disciplina já iniciou desde ontem, volto a falar do e-book, eu construí com bastante carinho, pensei bastante, li bastante, achei que coloquei aquilo que eu acho que é suficiente para poder ter essas discussões, então, faço a leitura, porque eu acho que ela vai, ela vai direcionar para outras coisas, o e-book, mas a leitura do e-book é, vamos dizer assim, a leitura básica, leitura básica. Beleza. Isso, vocês vão conseguir fazer comparativos, sim, sobre o plano municipal, porque vocês são muito mais gestores do que eu, pela formação, eu acho, mesmo sendo de áreas diferentes, mas sim, tem noções em outros setores que se aplicam, no caso, ao paralelo do plano municipal de saúde. Então, não é muito, é tranquilo de se entender ele, na atividade, eu peço para vocês acessarem o plano municipal de saúde do município de vocês, sim, boa parte dos municípios deve estar disponível na internet, quando não tiver, vai ter que acessar fisicamente, mas acredito que vocês podem até se organizar em grupo para poder fazer isso, é um documento público que todo mundo pode ter acesso, sim, e é uma leitura legal, legal de ser feita, tá bom? Então, finalizando aqui, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, obrigado pela maior e meia de conversa, agradeço a vocês pela permanência, né, de estarem aqui me ouvindo, e estou à disposição, como eu falei, beleza, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.